Os paraguaios vão escolher nas urnas o novo presidente do país para ocupar o lugar do atual, o político de direita Mário Abdo Benítez. As eleições de domingo serão decisivas, pois o Paraguai não tem segundo turno. Há pesquisas que dão empate técnico entre o candidato Santiago Penha, do Partido Governista Colorado, e Efraim Alegre, do Partido Liberal Radical Autêntico. Santiago Penha é menos à direita que o atual presidente, Mário Abdo Benítez, e tem o apoio dos eleitores, que querem o país menos radical e mais ao centro. Efraim Alegre, apesar de liberal, se voltou mais para a esquerda e adotou um discurso baseado no bem-estar social, por conta das alianças que fez em troca de apoio. Em terceiro, aparece Paiocubas, que já chegou a prometer matar 100 mil brasileiros, que ele chamou de bandidos. É um número aproximado de brasileiros que vivem no Paraguai. Paiocubas é o candidato da extrema direita. O Paraguai não tem segundo turno, e o resultado de domingo é incerto. Ao mesmo tempo que Santiago Penha aparece na frente, pesquisas apontam que a maioria absoluta quer mudanças. Mais de 90% dos paraguaios afirmam já estarem decididos. O FMI prevê crescimento de 4,5% para o país este ano, índice acima da média. Mesmo na pandemia, o Paraguai cuidou do agronegócio e da pecuária e conseguiu equilibrar as contas. Apesar do cenário positivo, é só uma minoria que é beneficiada. 30% dos paraguaios sofrem na pobreza e 70% sobrevivem na informalidade.